Gráfico de elo. Mano, é 100 pontos por dia, no mínimo. Puxa, tá cabuloso, mano. Aqui foi a crise, né? Olha, olha as derrotas. Mano, cê é louco, só derrota. Aí, mano, aí, porra, disparamos. Nossa. Azul, 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 azul. Só azulzinho. Gente, várias. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, um em seguidas. Vai, bobo. Sei lá que esse cara foi olhar. Pimp. Nesdoria, você desconectou. Legal. Não sei se isso foi o acaso, ou se o cara ia, tipo, mandar eu me fuder e quitar. Coisa linda. Eu nem ligo do que eu vi. O que me matou foi... Eu perdi do aronguejo, velho. Aquilo ali foi a gota d'água. Eu perdi do aronguejo, velho. Alguém me ajuda. Por favor, não. Que isso, bot lane? Os dois? Os dois? E aí, sim. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o cara tá nível 9. Mano, que herói de caralho, velho, bonecasso, velho, cês tão vendo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.